Camerária Luto Santa Rita, agilidade e transparência 24 horas, rua Clotário Portugal 980, em frente ao cemitério municipal de União da Vitória. Olá, a Polícia Militar de União da Vitória cumpre na manhã desta quarta-feira, dia 13 de junho, vários mandados de busca e apreensão em vários bairros aqui da cidade. A operação iniciou logo pela manhã e está empenhada em várias viaturas, equipes da Rotam, enfim, o 27º Batalhão empenhado para cumprir esta operação de busca e apreensão que está acontecendo na manhã desta quarta-feira. A gente acompanha aqui na Quarta SDP e em breve traz mais detalhes, mais informações para vocês em relação a esta operação. Neste momento, chegando mais uma equipe da Rotam aqui na Quarta SDP e a equipe estão aí desde as primeiras horas da manhã realizando, cumprindo estes mandados de busca e apreensão aqui na cidade de União da Vitória. A princípio, são relacionados a tráfico de drogas e também a furtos. Canal 4 TV, levando a informação.